Se você não me conhece, meu nome é Alessandro, eu sou mais conhecido como Negão, eu sou do canal do Negão e se você não conhece o canal do Negão, eu deveria ir lá no Youtube e digitar, tá ligado? Digita o canal do Negão lá que você vai me conhecer melhor. O seguinte é esse, tá rolando uma polêmica aí que todo mundo tá pedindo pra você ajudar a CBSK com o hashtag de Somos Todos CBSK, tá ligado? Eu como nunca fui de digitar hashtag nenhuma, resolvi ir atrás desse assunto. E aí, fiz como todo mundo, comecei a pesquisar no Face, só que no meu Face só tem negro falando mal da CBSK, tá ligado? Aí o que eu fiz, como eu tenho um certo conhecimento, pedi pro Ed, que é o vice-presidente da CBSK, pra me explicar o que que tá acontecendo e o Ed me explicou o seguinte. Então preste atenção que você vai entender. Existe a Federação Internacional de Skate, que até o vice-presidente é o Tony Hawks, a CBSK é filiada a ela, junto com muitos outros países. E aí, só que esses muitos outros países só somam em 60. Tá ligado? E pro Comitê Mundial, pro Comitê Olímpico Mundial, seriam precisos 90. Entendeu? Olha só, precisaria de 90 filiados. E aí, o que que o pessoal da Federação Internacional fez? Eles foram lá e fizeram uma parceria com a Federação Internacional de Rolê Esportes. Dos patins, entendeu? Fizeram uma parceria com os caras pra ajudar o skate a entrar nessa transição quando ele fosse esporte olímpico. É mais ou menos o que você faz quando você tá no seu bolo lá e vê aquele patineiro passando vela na bordo. Você fala assim, ô irmão, dá pra você passar a vela só no seu patins aí, fazendo um favor? Tá ligado? Porque isso aqui é uma pista de skate. Mas você tá fazendo uma parceria com o cara, deixando o cara andar no seu espaço. Tá ligado? Não é? A gente não divide. Porque não existe pista de patins. Existe pista de skate. Tá entendendo? A pista não foi construída pro pessoal do patins andar e a gente invadiu. Não! A pista foi construída pro skate e a gente tá cedendo espaço. Foi isso que a Federação Internacional de Patins fez. Ela cedeu o espaço dela pra que o skate se juntasse e pudesse comandar essa transição pros esportes olímpicos. Mas o que foi que aconteceu, entendeu? Eles decidiram o seguinte. Iam ter dois, iam ter três representantes. Dois da Federação Internacional e um da Federação Internacional de Skate e um da Federação de Patins. Certo? Tá pegando aí, que é complicado. Eu também tive que ouvir o áudio umas quatro, cinco vezes pra entender. O que aconteceu foi o seguinte. Ficou já certo que os países que tivessem confederações já estabelecidas e que atuantes, tipo a CBSK, eu sei, você tá puto aí porque você acha que a CBSK não tá fazendo o trabalho dela direito. Mas no final das contas, ela é a sua Federação de Skate. Então você tem que ficar puto, mas muito mais puto se for um cara de patins te representando. Então presta atenção, tá ligado? Aí o que foi que aconteceu? Aqui no Brasil, como o COBE, o Comitê Olímpico Brasileiro, não reconhece a Federação Internacional de Skate, por um simples fato dela ter 60 ao invés de 90, então a Federação de Hockey levantou a mão e falou assim, deixa que eu represento. Olha só, deixa que eu represento. O Comitê Olímpico Brasileiro falou assim, não, firmeza, vocês têm 90. Tá? Tá legal, porque a gente não sabe de porra nenhuma e pra gente patins e skate é a mesma bosta. Tá ligado? Mas isso já tinha sido acertado com a Federação Internacional de Roller Sports. É muito estranho falar isso, de roller sports. Tá ligado? No final das contas foi o seguinte, isso é puro oportunismo. Tá ligado? Porque essa merda agora é esporte olímpico. Quem acompanha o canal do Negão sabe que eu sou muito a favor do skate nas Olimpíadas, mas sou muito contra os oportunistas. Quero que eles vão tudo tomar no cu, como eu já mandei vários tomarem. Tá ligado? E eu acho errado isso daí, entendeu? E eu acho, e eu não sou da hashtag Somos Todos CBSK, mas é o seguinte, mano. A CBSK já ajudou pra caralho o skate brasileiro. E não custa nada você perder 10 segundos, 1 minuto do seu tempo aí, indo lá e assinando a petição. Ah, Negão, você é um puta puxa-saco da CBSK. Não, eu sou um puxa-saco do skate. É bem diferente, entendeu? Porque baixar a cabeça e dizer a CBSK não tá fazendo porra nenhuma e deixar que uma federação de patins represente a gente, então sabe o que você faz? Você chega na sua pista e estrupa a sua borda de vela, tá ligado? Abaixa as suas calças e diz pro patineiro assim, por favor, ande na nossa pista, tá ligado? Então não custa nada você perder um minuto do seu tempo aí, mano. E se você tiver alguma coisa contra a CBSK, mano, fala mesmo, velho. Mas muito pior é a gente ser representado por uma federação de patins. Firmeza? É nóis, moleque!